Baby Bus Eu sou uma máquina automática de surpresas. Venha experimentar. Eu vou te deixar feliz. Hoje estou triste, estou muito triste. Hoje não estou nada bem. Eu tenho uma surpresa pra você ficar feliz. Vamos abrir. Agora estou bem. Muito obrigado, máquina automática! Estou chateado, estou chateado. Hoje não estou nada bem. Tenho uma surpresa pra você ficar feliz. Vamos abrir. Agora estou bem. É, obrigado, máquina automática! O que é isso? Estou irritado, estou irritado. Hoje não estou nada bem. Tenho uma surpresa pra você ficar feliz. Vamos abrir. Agora estou bem. Obrigado, máquina automática. Estou com medo, estou com medo. Hoje não estou nada bem. Tenho uma surpresa pra você ficar feliz. Vamos abrir. Uau, uau, uau. Agora estou bem. Muito obrigada, máquina automática. Eu me sinto muito bem também. Crianças, como vocês se sentem hoje? Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... H Diamantar, parado aí! Você contou pra minha mãe que eu me trazer para a escola hoje? Eu não. Contei. Mas olha só, não foi de propósito. Se eu ficar encrencado por isso, você vai se engrecar também! Entendeu bem? Sim, entendi! O Henk tá implicando com o Rudolph! Não, vou lá ajudar o Rudolph! O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Henk, eu realmente não fiz de propósito! Por favor, não me bata! Rudolph, sou eu, Kiki! Eu pensei que fosse o Henk! Eu vi você e o Henk agora mesmo! Estou aqui pra te ajudar! É sério? Mas você não é mais forte que o Henk! Mas sou mais esperto que o Henk! Não se preocupe! Vou ser seu guarda-costas! Você vai ficar seguro! Deixa eu pensar! Já sei! Skate! Vamos usar isso! Mas como? Como isso vai parar o Henk? Rudolph, é só cobrir com um grama assim e o Henk não vai conseguir entrar! Escuta, mas o Henk não vai se machucar, não é? Deixa eu tentar primeiro! Não aconteceu nada! Acho que isso não tá funcionando! Espera, desce daí que eu vou tentar! Essa doeu muito! Então, que tal a gente usar outra armadilha? Uma armadilha lá fora é muito óbvia! É melhor colocar aqui dentro! Já sei! Saco de pancada! Amarra uma corda aqui! E olha! Essa é a nova armadilha! Tá vendo o saco de pancada ali? Vem, vem cá! E olha a maçã! Quando o Henk entrar e pegar a maçã, a armadilha vai ser acionada! Olha! Ai, tem que tá aqui! Não se preocupe! Eu vou proteger você! Bem, vamos nos esconder! Maçã? Será que alguém deixou pra mim? Não! Ah, era a Nana! Ei! Espera, não! Talvez seja melhor usar outra armadilha! Eu tive uma ideia! Barril! Vamos conseguir dessa vez! Espero que funcione dessa vez! Olha! Quando o Henk abrir a porta, o barril vai cair bem em cima dele! E o Henk vai dizer... Desculpa, Rudolf! Não vai ficar com você! Rudolf! Você tá em casa? Ele tá chegando! Não se preocupe! Confie em mim! O Rudolf! Tem entrega pra você! Eu pensei que fosse o Henk! Fica calmo! Era só uma entrega! Eu vou lá buscar! Tenha cuidado com a porta! Rudolf! Olha! É um trem de brinquedo! O Rudolf vai deixar eu brincar com ele! E aí? Ah! Kiki, cuidado! Rudolf! Você tá em casa! Ah, não! Agora o Henk tá mesmo aqui! E agora? Não! Ainda não estamos prontos! Me tira daqui! Ah! 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 Socorro! Puxa, Kiki! Você conseguiu! É claro! Hank, pode parar de implicar com o Rodolfo! Implicar? Eu só vim aqui pra pedir desculpas! Pedir desculpas? Você não está aqui pra implicar com ele? Eu me atrasei porque eu fui levar uma senhora ao hospital! Ela estava doente! Minha mãe disse que eu fiz uma boa ação! E aí me deu um bolo de chocolate! E eu vim aqui pra dividir o bolo com o Rodolfo! Agora eu entendi! Desculpe, nós entendemos errado! Kiki! Você não está em casa! Cadê você? Volte agora mesmo! Socorro! Oh! 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 Por que os peixes estão pulando assim? Quê, 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 quê! Que barulho! Eu não aguento mais isso! Vocês podem ficar quietos, quietos! Que estranho! O que aconteceu com eles? Kiki! Alguma coisa tá errada! Vamos lá! Está bem! Cacá, todos estão muito estranhos hoje O que está acontecendo? Eu descobri que os humanos têm agido de modo errado E por isso os níveis de águas subterrâneas e o campo magnético da Terra estão mudando Significa que um terremoto está chegando? É difícil prever um terremoto, mas vou monitorar qualquer coisa que esteja relacionada a essa situação Outro problema, um pombo correio desapareceu esta manhã E pode estar relacionado com o campo magnético Então vocês precisam encontrá-lo o mais rápido possível Deixa com a gente, super equipe de resgate, vamos lá! 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 Ai, não. Eu tô perdido. Pra que lado eu devo ir? Kiki, já procuramos em todos os lugares, mas ainda não conseguimos encontrá-lo. Podemos estar voando alto demais. Vamos ficar um pouco mais perto do chão. Estou vendo. Está ali. É a super equipe de resgate. Graças a Deus. Bombo Correio, achamos você. Você está ferido? Eu tô sim. E tá doendo muito. Por favor, me ajudem. Não se preocupe, porque a Mimil vai examinar você. Isso aí. Iniciar análise. Escanear. Saiu o resultado. A asa dele foi arranhada por um galho. Ah, mas eu tenho que entregar um pacote. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Encolheu. Encolheu. Eu encontrei. Começaram a escanear. Começaram a escanear. Prepare-se. O vento tá muito forte. Não consigo mirar. Ah, já sei o que fazer. Ah, já sei o que fazer. Vamos lá de hoje. Ahn? Viva, eu posso mexer minha asa. Legal! Eu posso voar de novo. Poxa. Muito obrigado. O campo magnético da Terra tá interferindo no seu senso de direção. Podemos te levar ao próximo local. Obrigado por mostrar o meu caminho. Mas vocês sabem exatamente o que aconteceu comigo? Vamos descobrir agora. Conectar ao satélite. O CSES é um satélite avançado que monitora o campo magnético da Terra o dia inteiro de muito longe lá no espaço. Ele melhora a forma de detectar terremotos. O campo magnético normal deve ser desse jeito. Mas ele tá diferente hoje. Por isso você perdeu a direção. Agora eu entendi. Fazenda Brilho do Sol. Prontinho, chegamos. É para o bebê sapo no poço, perto do milharal. Ah, é ali. Socorro! 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 Alguém ajuda a gente! Socorro! Alguém ajuda a gente! Socorro! Ajudem, por favor! Essa não. Os sapos estão em perigo. Vamos ajudar. Super cancha! Super cancha! Super cancha! Super cancha! Vejam! Alguém está vindo até nós! Papai, é a equipe de resgate? Oi! Sou o Capitão Kiki da Super Equipe de Resgate. Equipe de Resgate! É a equipe de resgate! Oi! Eu sou o Bebê Sapo. Oi, Bebê Sapo. Oh, o que houve? A água está tão quente. Sabem como isso aconteceu? Aqui tem sido nosso lar já tem muito tempo. Tudo era perfeito. Mas hoje, a água ficou quente e começou a subir. Ah, não! Está subindo de novo! Por favor, nos ajudem! Não se preocupem. A equipe de resgate vai tirar vocês daqui. Kaká, nós temos outro problema. Precisamos da ajuda da Piloto Momô. Entendido. Piloto Momô, o Kiki precisa da sua ajuda. Por favor, vá para lá agora. Entendido! Aí vai a Momô Voadora! E aí vai a Momô Voadora! Cheguei! Momô, mande a cesta de resgate aqui embaixo. Momô, agora puxe! Entendido. Minha casa! A gente não trouxe nada para comer. E os meus brinquedos? Brinquedos, comida e casa. Nós teremos outros. Podemos comprar de novo. Você está certo. E vocês terão ainda mais amigos com uma super equipe de resgate. Mamãe, as pulhas continuam vindo. Passa, não! A água está subindo muito rápido. O que vamos fazer? Podemos sair daqui? Tive uma ideia. Momô, voe um pouco mais alto. A água está subindo muito rápido. Ok! Toma, voe um pouco mais alto. Viva! Conseguimos! Papai, nós vamos nos mudar? Vamos sim, o poço não está seguro agora A água está saindo de um poço seco Isso pode ser sinal de um terremoto Mas pode ser por outros motivos Como a mudança climática ou então outra coisa Quando tem sinal de um terremoto Podemos prever quando ele vai acontecer? Não exatamente Podemos prever o clima analisando as imagens das nuvens pelo satélite Mas os terremotos vêm das profundezas da Terra A tecnologia de hoje em dia ainda não descobriu uma maneira de conseguir prever um terremoto E o que devemos fazer? Não se preocupe, a super equipe de resgate está sempre pronta para você ficar seguro É, e todos devem aprender sobre segurança contra terremotos para ninguém se machucar Como colocar móveis pesados e eletrodomésticos embaixo E os mais leves em cima E sempre deixem os corredores e as entradas liberadas Tá bem Prontinho, esta aqui é nossa nova casa Ah, eu quase esqueci o seu pacote Olha só, eu ganhei um globo Espero poder resolver qualquer problema Igual a super equipe de resgate Super equipe de resgate Pra você ficar seguro Que tipo de carro será que tem dentro, hein? Vamos abrir pra saber Um novo colorido O que tem dentro? Vamos abrir agora Você está pronto? Oi, eu sou o Geek Eu sou o Mil-Mil Oi, pessoal Amiguinhos, vocês sabem quem é ela? Então vamos conhecê-la Eu sou um carro de polícia Eu tenho luzes grandes e brilhantes E uma sirene que faz muito barulho Eu pisco as minhas luzes e ligo a minha sirene Pra dar um alerta a quem está errado E pra pedir aos outros carros da rua pra dar passagem Carro de polícia, você tem uma sirene e luzes muito legais Mas eu uso isso somente pro meu trabalho Você poderia contar pra gente sobre o que você faz? Eu sou um carro de polícia Eu patrulho as ruas e capturo vilões pra deixar todo mundo seguro Quando estiverem apuros ou em perigo Não se esqueça de ligar para 19-0 Agora é hora de voltar pro meu trabalho Tchau, Kiki Tchau, Mil-Mil Tchau, carro de polícia Não há nada que eu não faça Porque eu sou um carro de polícia valente Vamos patrulhar, gente! Sou um carro de polícia Sou um carro de polícia Um carro de polícia Se precisar É só me chamar Uiu, 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 um engarrafamento Uiu, 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 eu vou resolver Não há nada que eu não faça Não há nada que eu não faça Sou um carro de polícia valente Sou um carro de polícia Um carro de polícia Se precisar É só me chamar Uiu, 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 um carro quebrado Uiu, 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 vou chamar ajuda Não há nada que eu não faça Eu sou um carro de polícia valente Venham comigo Sou um carro de polícia Um carro de polícia Se precisar É só me chamar Uiu, 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 achei um ladrão Ele pegou o meu doce Eu vou pegar ele Corre, 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 corre atrás do ladrão Corre, 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 corre de pressa Corre, 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 corre atrás do ladrão Corre, 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 corre de pressa Corre, 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 corre atrás do ladrão Corre, 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 corre de pressa Não há nada que eu não faça Sou um carro de polícia valente Miu Miu, aqui está seu doce Que legal, você trouxe o meu doce de volta Obrigada pela ajuda, carro de polícia De nada, esse é o meu trabalho Parabéns, você ganhou um carro de polícia Isso é um carro de polícia Agora você já sabe o que é Eu volto logo, logo Não abra a porta para nenhum estranho, minha filha Tá, pode deixar, mamãe Tchau Ei, coelhinha Abra, por favor Toc, 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 toc Me deixa entrar Não, 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 não Eu não vou Eu não vou abrir Até minha mãe chegar Ei, coelhinha Ei, coelhinha Abra, por favor Toc, 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 toc Toc, toc, toc Me deixa entrar Não, 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 não Eu não vou Eu não vou abrir Até minha mãe chegar Ei, coelhinha Ei, coelhinha Abra, por favor Toc, 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 toc Toc, toc, toc Me deixa entrar Não, 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 não Não, não, não Eu não vou Eu não vou abrir Até minha mãe chegar Minha coelhinha Minha coelhinha Abra, por favor Toc, 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 toc Me deixa entrar Sim, 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 sim Eu já vou Eu já vou abrir Mamãe, pode entrar É assim que dizemos bom dia Dizemos bom dia Dizemos bom dia É assim que dizemos bom dia De mamãe, perdinho É assim que escovamos os dentes Escovamos, escovamos É assim que escovamos os dentes De manhã cedinho É assim que lavamos o rosto Lavamos o rosto Lavamos o rosto É assim que lavamos o rosto De manhã cedinho É assim que vestimos a roupa, vestimos a roupa, vestimos a roupa É assim que vestimos a roupa de manhã cedinho É assim que fazemos o café, café da manhã, café da manhã É assim que fazemos o café de manhã cedinho É assim que arrumamos a mochila Agora vou arrumar a mochila É assim que arrumamos a mochila De manhã cedinho É assim que vamos à escola Vamos à escola, vamos à escola É assim que vamos à escola De manhã cedinho É assim que nós brincamos Nós brincamos, nós brincamos É assim que nós brincamos De manhã cedinho Vamos para a escola Vamos entrar no ônibus Socorro! Socorro! Fogo! Fogo! Alguém me ajuda! Socorro! Supercarro de bombeiro! Você é nosso herói! Puxa! O supercarro de bombeiro é tão legal Eu também quero ajudar os outros como ele Alguém precisa da minha ajuda? Sou o caminhão Bom, bom, bom Sou tão fortão Eu gosto de ajudar Peça minha ajuda Se você precisar Eu já vou chegar Olá, caminhão Você pode me ajudar A bola ficou presa A bola ficou presa Eu já vou resolver Não se preocupem Eu vou ajudar O galho caiu O galho caiu Puxa, me desculpa Sou o caminhão Bom, bom, bom Sou tão fortão Eu gosto de ajudar Peça minha ajuda Se você precisar Eu já vou chegar Olá, caminhão Você pode me ajudar Perdi meu brinquedo Perdi meu brinquedo Eu já vou resolver Não se preocupem Eu vou ajudar Eu vou ajudar Uma casa está em chamas Preciso de ajuda Peça minha ajuda Se você precisar Eu vou ajudar Vamos lá Podem sair Muito obrigado Por ter me ajudado, caminhão De nada De nada De nada Boa